Em uma mensagem ao povo do Irã, o primeiro-ministro de Israel afirmou que outro ataque ao seu país iria paralisar a economia iraniana, deixando implícito que este provavelmente teria consequências mais graves do que o anterior. Além disso, este também afirmou que a cada dia o regime iraniano fica mais fraco e Israel mais forte, destacando que o mundo viu apenas uma fração do poder israelense. Vejamos alguns detalhes destas informações. O Irã ameaçou atacar Israel novamente, depois que os militares israelenses retaliaram no mês passado com um ataque aéreo contra baterias de defesa aérea iranianas e instalações militares. As autoridades iranianas estiveram impassíveis em suas declarações, mesmo com autoridades israelenses afirmando que um próximo ataque poderá ser maior, demonstrando que provavelmente deixaram margem para uma desescalada contra o Irã. Em alguns dias, surgiram informações de que os iranianos poderiam realizar este ataque a partir do Iraque, com os Estados Unidos alertando o governo iraquiano que não deveriam deixar isso acontecer sob pena de Israel retaliar no Iraque. No entanto, até o momento, o Irã não realizou este ataque. Neste contexto, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, gravou um novo vídeo direcionado ao povo do Irã no início desta semana, afirmando que após o primeiro vídeo, estes receberam muitos contatos a partir do país persa. Em uma declaração em vídeo, em inglês, dirigida ao povo iraniano, o primeiro-ministro israelense disse que um terceiro ataque iraniano a Israel simplesmente paralisaria a economia do Irã. Isso roubaria de vocês muito mais bilhões de dólares, disse ele, após afirmar que o ataque com mísseis balísticos de outubro contra Israel custou até Irã 2,3 bilhões. A declaração também pode ser interpretada como uma ameaça de que, se o Irã atacar novamente, Israel tentará causar danos econômicos significativos ao Irã. Netanyahu disse que o ataque de outubro causou danos marginais a Israel. Mas que dano isso causou a vocês? Ele pergunta. Essa quantia poderia ter adicionado bilhões ao seu orçamento de transporte? Poderia ter adicionado bilhões ao seu orçamento de educação? Netanyahu argumenta que as vidas dos iranianos seriam transformadas se o regime gastasse dinheiro em educação, infraestrutura e assistência médica, em vez de guerras com Israel. Eu sei que vocês não querem essa guerra. Eu também não quero essa guerra. O povo de Israel não quer essa guerra. Há uma força colocando sua família em grave perigo. Os tiranos deterão. É isso. Enquanto o regime iraniano enfraquece, Israel fica mais forte. O mundo viu apenas uma fração do nosso poder, disse ele. Como já falamos em outros vídeos aqui do canal, o Irã gasta bilhões de dólares anuais com vários grupos no Oriente Médio, sendo que muitos deles deveriam servir como uma ponta de lança contra Israel. No entanto, Israel realizou grandes ataques contra o Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iêmen, que seriam seus expoentes mais poderosos, pondo em xeque a estratégia de Teherã de confiar a estes grupos parte de sua estratégia para a região. Neste sentido, ao atingir tais grupos, Israel realmente está fortalecendo sua posição na região, enquanto o Irã precisa realinhar sua estratégia, conjunta com estes grupos para-estatais. Obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Se quer apoiar o nosso trabalho, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para nos incentivar a produzir mais vídeos como este. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho